Agora estamos aqui com um braquelmão, também para o trauma do meio dos tiros, ando com ele há um mês e quase meio, não temos grandes resultados, mas ele já está a encarar a caça de outra forma, quando a caça parte já não fica assim tão apreensível, se ele hoje se mostrar mais voluntarioso a correr atrás da caça, eu vou incutir o tiro, ok? No lanço, quando o outro for para cobrar a caça, vamos lá ver se ele encontra que temos aqui um tempo a relos do pior, se tem ventes, ou só para do sul, ou só para do norte e muito fraquinho. Ainda Rex! Vê se eu consigo filtrar aí uma emanação, um caderniz, ele ficou apreensivo, lá vai ele, é agora, não é? Ele está a esperar que saia o tiro, vocês veem, está-se a fazer de coxo, malvado! Deixa-me pôr aqui o zoom nisso, ela voou de novo, ela vai na minha direção, eu dei um tiro, ignorou, muito bem, boa Rex, boa Rex, boa Rex, boa Rex, anda, aca Rex, é isso mesmo, cobra mal ou cobra bem, não interessa, o que é importante aqui, para os traumas do meio dos tiros, eu dei o primeiro tiro no mês e meio, e eu, não se passou nada, hum? Agora vamos fazer isso mais próximo dele, dar tiros mais próximo dele, boa Rex, pausa, vamos criar aqui mais uma situação, bora Rex, bora Rex, bora Rex, bora Rex, bora Rex, o que é importante é que ele encontra a caça, é que eu vou lá atrás dela, é que eu vou poder dar tiros, pela sua ciência, os tiros são umas coisas boas, é uma coisa boa, é para ele, até ele mostra, muito bem, esta é a segunda coisa com a darnice, vou pôr um pouco aqui por trás para vocês verem efetivamente o que é que acontece, porque eu me encontro em meio dos tiros, perante a caça, ok? como é que ele sai, atrás da caça? nada de espingardas, neste momento é, tiros de pistolete, ok? está concentradíssimo, quando a caça for, tipo, a pousar no chão, e vai ele, vamos atrás dela, vamos, desenhamos o cão, e damos o tiro, pronto, e ele vai atrás dela, boa, 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 boa Rex, tem que estar a virar das costas, para ver se ela vai, muito bem Rex, lindo, anda, vem cá, anda, cobra Rex, anda, cobra, 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 lindo Rex, isso, lindo Rex, aqui, vá cá, lindo, boa, boa, estamos a conseguir introduzir os tiros, nos nossos alunos, após um mês e meio de treino, aproximadamente, ok? vamos fazer uma pausa, carregar a pistola, etc, vem o Rex de novo, e mostra, calma Rex, vamos dar o tiro, e o Rex continua atrás dela, atenção, e não desistiu, ele sabe que tem a compensação, o que é importante, no meio disso tudo, a criar aquela associação, do tiro, ao cobro da caça, está ali num sítio difícil, também não me quero aproximar muito, o que é para ele estar mais longe, é mais fácil dele cobrar, do que a gente está mais perto, portanto, em conta, está ali, vocês desculpem, a imagem está assim, desfocada, também está muito longe, ok? Estou-me a preparar, se ela levantar de novo, eu vou aproveitar, dar mais um tiro, sempre, que eu puder dar tiros, nessas situações, é aproveitar, agora sim, vamos aproximar, que ele está aí, mostra, para ver, que a esperança é que ela levante, se ela não levantar, leva o tiro na mesma, mas quanto mais ele perseguir, melhor é, quanto mais ele mostra, só para mostrar a vocês, após um mês e meio, há cães que a gente consegue fazer alguma coisa, há outros que não, mas isso foi tudo uma preparação, até esse dia eu vestir, agora como eu estou perto, o importante era que a caça efetiva não levantasse, mas malvado insiste em não, não querer levantar, vamos lá tentar, ela saiu, ela não viu para onde é que ela foi, que pena, pá, não se pode dar tiros assim, ok? não se pode dar tiros, vamos lá, vamos lá, vamos deitar aqui, ora Rex, anda, isso tem que ser de sempre, é muito rápido, anda Rex, vai para aqui, 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 Rex, anda, Rex, está aqui à minha esquerda, anda, aqui, 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 frio, 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 usamos essa palavra frio, para o consociado, aqui, frio, Rex, frio, Rex, da Rex, frio, 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 aqui, aqui, Rex, frio, 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 aqui, Rex, está aqui um bocadinho atrapalhado, a coadunista também não colaborou, isso é mesmo assim, aqui, aqui, frio, 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 Rex, Rex, não, já está com ela, já está com ela, a pistola já está carregada, aproveitar, sempre tiros, o quanto possível, temos aqui mais um aluno, um bom caminho, o vídeo está a ficar grande demais, pois já não dá para carregar, estava até bem, está a fazer bem, frio, 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 Rex, frio, 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 aqui Rex, free 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 aqui 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 preciso que ela apareça para poder dar mais um tiro o que é que eu vou fazer? vou apanhar aqui de se distrair vai terminar uma coisa nisso Rex Rex e tá enganamos boa Rex boa Rex Rex vem cá um bom cobre boa isso pronto nessa situação está bem enganado assim pronto encontramos a caça na cabeça dele do free 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 e acabou por encontrar entregou o banho concluído o vídeo